Legal, então vamos lá, vamos pensar aqui em como que a gente pode fazer um cadastro de um para muitos. Vamos fazer a parte aqui do telefone. Vamos olhar aqui para a parte da entidade. Então a gente tem aqui o Pessoa com lista de telefone, certo? Para a gente trabalhar diretamente com essa lista aqui, com a Vi, a gente vai ter o que? A gente precisaria usar um JSF, que a gente consegue amarrar essa lista nossa aqui, a tela, certo? Então como a gente não está usando o JSF nem nada, a gente vai ter que usar ali um JSON, um pouquinho de algum recurso de Ajax, um JavaScript ali, talvez um jQuery, tá? Por quê? Esse mapeamento aqui, do telefone às pessoas, ele tem que continuar, por quê? Para eu poder gravar e recuperar meus dados no banco, tá? Como a gente vai trabalhar com a Ajax ali, já vamos deixar o MVC de lado nessa parte, por quê? Se eu fosse trabalhar com o MVC, eu teria primeiro que cadastrar a pessoa pessoa para ter o código dela, do banco de dados, para depois cadastrar os telefones, tá? Daí eu conseguiria com o MVC trabalhar diretamente com essa lista aqui, se fosse com o MVC. Agora com o Ajax, a gente pode fazer um JavaScript puro ou então usar um jQuery ou qualquer outra coisa, a gente tem que trabalhar com o JSON, tá? Então dessa forma a gente consegue, ao mesmo tempo, antes de realizar o cadastro da pessoa, a gente consegue inserir os telefones dela e fazer o cadastro de uma vez. Só que a gente precisa daí, para trabalhar com o JSON, a gente precisa criar um campo temporário aqui, ou então melhor, transiente, tá? No Hibernate, o campo que tiver anotação transiente, ele não cria esse campo no banco, tá? É um campo que só existe em memória. Então esse campo aqui, ele vai carregar o JSON de telefones e no momento de salvar, a gente vai trabalhar esse JSON aqui, transformar em objeto, setar para os nossos telefones, para gravar corretamente no banco de dados, tá? Então com o uso de Ajax, a gente vai precisar aqui de um campo auxiliar, que não vai representar uma coluna no banco, só vai ajudar a gente a transportar os dados, né? Então a gente coloca aqui a anotação arroba transiente, cria aqui um telefones pessoa temp, né? A gente tem só o set e o getter dele, e vamos iniciar aqui, vamos pensar aqui como é que vai funcionar, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar um campo oculto, tá? Então o campo oculto aqui no HTML, esse é o input aqui, o tipo Heider, né? E o ID dele, vai ser aqui o meu telefone pessoa temp. E o name também. Agora a gente vai fazer uma simulação aqui, tá? Vamos fazer só uma simulação aqui do valor dele. Vamos fazer aqui um JSON aqui de telefones, tá? Então vai ficar aqui, ID, então a gente tem aqui, ó, telefone pessoa, onde a gente tem ID, número e a pessoa, certo? Então aqui a gente tá tentando descobrir se realmente a nossa ideia vai funcionar. tá? Então aqui a gente vai ter o nome, aqui a gente vai ter o nome, e aqui a gente vai ter a pessoa. Então vamos startar aqui, vamos ver se a gente consegue trazer esses dados aqui do JSON lá pro lado do servidor. Então vamos esperar aqui startar. Então aqui que a nossa aplicação startada. Vamos testar aqui, ó, a gente tem o nome aqui, a gente tem aqui uma simulação, tem o nome, tem o endereço, tem a simulação aqui dos telefones, né, uma variável temporária que tá carregando o culto por trás. Startei aqui em debug e a gente vai conferir se a gente consegue obter o JSON de telefones aqui do lado do servidor. Vamos testar aqui, interceptou, vamos conferir aqui, ó. A gente tem o endereço, tem o nome e aqui, ó, a gente consegue ter o telefones pessoas temp desse lado aqui, tá? Então a gente descobriu o que a gente tem que fazer, tá? Então agora a gente tem que construir uma tabelinha, a gente tem que construir uma tabelinha aqui na tela, onde a gente vai adicionando os telefones, né, de acordo com o que ele vai crescendo ali, ele vai adicionando os telefones, certo? Então vamos construir aqui. Então aqui vamos dar uma quebra de linha aqui. E eu vou fazer aqui o nosso campo do telefone aqui, do contato. Então vamos colocar aqui, telefone, fone, fone, fone. Então aqui a gente tem que fazer aqui um, um button. A gente tem que definir o tipo dele, tá? Pra ele não enviar o formulário. Adicionar. Vamos ver aqui. Beleza. A gente começa a ter, começa a ter formato no nosso cadastro aqui, tá? Então se a gente preencher tudo aqui, esse botão não pode enviar o nosso formulário, ó, tá vendo? Ele não tá enviando. Tá? O breakpoint tá adicionado aqui e ele não tá enviando, mas o salvar envia, ó, salvar envia. Tá? Então por que aqui o adicionar não deve enviar o formulário? Porque a gente tem que trabalhar com a Jax aqui com ele, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com o evento. Quando a gente der um, um clique aqui, a gente vai chamar o addfone. Vai chamar essa função JavaScript aqui. Tá? A gente tem que declarar aqui a nossa função JavaScript. Então vamos declarar a nossa JavaScript aqui. Então declarado aqui o nosso JavaScript, tá? Então o script type JavaScript, resource.js.funções, que é esse arquivo aqui de JavaScript. JavaScript, tá? Nós vamos pegar, temos que escrever o nosso addfone. Vamos lá, vamos fazer a função aqui de JavaScript. Olha, addfone, fone. Vamos dar um alert aqui. Só pra gente saber se a gente tá conseguindo pegar o nosso número de telefone. Tá? Então a gente vai fazer o quê? Que é um documento, ponto, getElementById. Qual que é o campo aqui? O campo fone. 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 Valor. Tá? Então vamos aqui testar. Então o contract 5 aqui, vamos limpar todo esse cache aqui do meu vereador. Então vamos ver se a gente consegue pegar aqui o telefone. Então aqui vamos testar. Tirar o cache do navegador aqui, pra ver se tá funcionando. Ó. Vamos control, shift, j. Não tiver nenhum erro, dá um botão direito aqui. Não tá funcionando, né? Vamos ver aqui o nosso resource. Não tá conseguindo pegar o nosso arquivo de JavaScript. Então a gente tem que acertar o caminho aqui, subir um nível. Tem que pegar aqui e subir um nível. Limpar o cache aqui do JavaScript de novo. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Vamos lá, agora tá pegando. Tá mostrando o nosso HTML inteiro, né? Então a gente tem que dizer aqui pro nosso JavaScript pegar. Vamos pegar o value do nosso componente. Aqui a gente tem que pegar o valor do teste, tá? Aqui a gente tem que pegar o valor do teste, a gente deixa, não precisa informar. Vamos limpar aqui todo o cache do JavaScript de novo. Ó, agora tá pegando, tá vendo? Sem enviar o formulário, a gente consegue aqui já ter o início do Ajax, né? Então se a gente clicar aqui, ele vai levar pro servidor. Tá? Então a partir daqui, agora que a gente consegue pegar e formar um telefone aqui e captar ele numa ação do botão, A gente tem que fazer o telefone aqui, né? A gente tem que construir aqui uma tabelinha pra mostrar esses telefones. Vamos construir aqui uma tabela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, melhor, ao invés de a gente fazer na mão, vamos usar jQuery já, eu sou sempre a favor de, se a gente pode fazer de uma forma mais fácil, não vamos complicar. Então, ao invés de fazer essa construção na mão aqui, vamos usar um jQuery. Então, para isso, ao invés de a gente criar uma tabela aqui, vamos ter um div aqui no lugar da tabela, tá? Vamos dar um id aqui para o nosso div, que é o que é fones, ele vai ser do tipo fones, e vamos declarar aqui o nosso jQuery aqui no nosso projeto. Para declarar o jQuery no projeto, você pode ir lá na documentação jQuery e pegar a linha de código que ele te dá. Essa linha de código aqui é própria do jQuery lá na própria documentação, certo? Então, a partir do momento que a gente declara ali, vamos parar aqui o servidor. Vamos limpar o nosso projeto aqui, né? Vamos startar aqui de novo. Vamos só fazer um teste simples aqui para ver se está tudo funcionando ainda, né? Para ver se nada parou de funcionar, tá? Beleza, está mantendo ainda, não tem erro de JavaScript, tá? Isso daqui é normal do navegador mesmo. Beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? Com o jQuery, a hora que a gente chamar aqui o addfone, a gente vai pegar o nosso valor aqui do telefone, que a gente já tem, já tem ele, varfone. E a gente vai pegar ele, transformar ele num array ali, num JSON, tem que trabalhar o JSON. E vamos fazer a inserção, uma construção de uma tabela usando o jQuery. Então, a gente teria que transformar aqui o nosso valor informado do contato, em um JSON, tá? Então, a gente tem que transformar isso aqui num JSON. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a escrever aqui um JSON aqui. Vou colocar aqui, como a gente está adicionando um novo contato, então a gente não tem o ID, certo? Então, o ID fica vazio. A gente vai ter o quê? Um número. O número é o quê? O número é o que a gente informou aqui, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito aqui de adicionar esse número aqui dentro, tá? Uma forma aqui da gente fazer... Vamos deixar aqui pra baixo a descrição nossa. Então, vamos colocar aqui. A gente tem um número, né? A gente tem aqui um número. A gente tem também o quê? Tem o pessoa, né? Pessoa, a gente não sabe qual que é ainda, tá? Então, vamos dar um alert aqui desse fone, pra gente ver como é que ele ficou construído. Aqui, vamos limpar o cache. Olha lá. Pessoa. Beleza. Aqui o nosso número ficou sem o aspas aqui, né? Tá com aspas, aqui também tá vazio. Tá com aspas. Mas, tipo, dá um jeito de, enfim, inserir o aspas no número ali, senão o Jason não vai funcionar, né? Então, vamos dar um jeito aqui de inserir esse aspas aqui. Não tenho certeza se ele vai dar certo ou sim, mas vamos tentar. Então, assim, ele não vai pegar. Tem que tentar de outra forma. Bem, só adicionando aspas simples aqui, a gente resolve esse problema. Limpar o cache. Beleza. Mais um problema resolvido. Então, a gente tem aqui um Jason aqui agora, tá? É... Para a gente construir a nossa tabela aqui em jQuery, eu já tenho ela feita aqui embaixo. Vai funcionar dessa seguinte forma aqui, ó. Tá? Vai ficar o Ajax, na verdade. Então, o jQuery, ele tem o Yersh aqui, que ele recebe um data. O data aqui, no caso, o que que é? Seria o nosso JSON, certo? Então, a gente tem aqui o... Que é um for, na verdade, em jQuery. Ele recebe aqui um JSON. Tem uma função que é o K. Tá? Isso aqui a gente pode ver na documentação jQuery. E tem uma variável que a gente vai colocar. Essa variável aqui é usada aqui para referenciar os dados do JSON, né? O número. Então, aqui no for, a gente simplesmente vai criando um HTML, criando uma linha. Como a gente vai ter uma tabela, né? Faltou criar a tabela aqui em cima ainda. A gente tem que iniciar a nossa tabela. A gente inicia a nossa tabela. E a gente cria um for com jQuery aqui. Que vai criando as linhas das células com os valores dentro. Depois a gente fecha a nossa tabela. E a gente pega com o JavaScript aqui, ó. Documento.getElementID. Lá para aquele div nosso de fones. A gente vai o quê? Juntar. Fazer o innerHTML. Vamos juntar esse HTML. Então, aquele div vai se transformar em uma tabela. Tá? Vamos testar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se deu algum problema. Vamos ver se deu algum problema. Bem, a gente tem que acertar aqui o nosso JSON ainda, né? O JSON, ele tem chaves. E para poder receber aqui no for jQuery, a gente precisa fazer uma conversão aqui. De JSON.parse. Vamos dar aqui um... Limpar o cache. Agora a gente tem ele sendo adicionado, né? Tá meio esquisito aqui ainda. Tá? Vamos pegar aqui. Toda vez que a gente for adicionar. Vamos limpar primeiro aqui os dados da tabela. Vamos limpar ela aqui. Vai ficar limpa. Beleza. Beleza. Então, agora a gente consegue lá limpar e adicionar um novo. Então, se a gente recuperar o valor que já existia e adicionar o novo, a gente vai tendo a lista sendo completada. Então, a gente tem que começar a trabalhar os dados agora no formulário. Então, só para a gente captar a ideia do que tem que acontecer, aqui a gente só tem só um JSON, né? Vamos copiar aqui e fazer dois. Vai ficar o valor repetido, mas só para a gente ter uma ideia de como trabalhar com os JSON. Olha lá, está vendo? A gente tem dois agora. Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar agora. A gente já pode ter telefone adicionado na nossa tabela. Então, a gente tem que recuperar ele, juntar esses valores e adicionar novamente. Então, agora a gente vai trabalhar aqui um pouquinho do JavaScript, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos passar esse valor aqui para uma variável, tá? Vou colocar aqui. Então, a gente pode retirar, vamos retirar aqui esses conchetes. e agora a gente vai... a gente tem que fazer o quê? A união. A gente vai fazer a união desses... desses JSON. Tá? Então, vamos pegar aqui a nossa tabelinha aqui, vamos pegar aqui o... os fones, né? que na verdade ele tem que estar aqui no nosso... o nosso temp, certo? A gente vai pegar aqui o valor do nosso campo temporário. Então, vamos pegar aqui document. .getElementPlyId .value. Vamos dar aqui um replace aqui. Vamos usar um replace aqui em JavaScript. A gente tem que retirar aquele conchetes do JSON e substituir por nada. Vamos fazer aqui um outro replace. . são dois conchetes, né? Vamos retirar eles. Tá? Vamos unir. Vamos fazer mais igual aqui. Vamos unir o nosso JSON. após a gente unir os nossos JSON, agora a gente vai fazer o parse deles, né? Então, a gente precisa voltar os nossos conchetes aqui para eles se tornar um JSON. Certo? E aqui no final a gente tem que adicionar de volta ao nosso elemento temporário aqui o valor do nosso JSON. Então, agora a gente vai apagar esse teste que a gente tinha feito. No final aqui ele vai adicionar a tabela. vamos pegar aqui o documento .getElementById qual que vai ser? Vai ser o elemento temporário aqui que está escondido. . O valor dele vai ser igual o nosso data JSON. Certo? Vamos aqui retirar o cache. Vamos deletar aqui tudo. E vamos aqui fazer o teste. Deve ter alguma coisinha errada ainda. Vamos olhar aqui para ver se está tudo certo. Aqui, ó. Aqui está errado, né? Ficou faltando aqui para adicionar aqui uma vírgula. Uma vírgula e aspas aqui. Vamos testar. A gente deve ter algum errinho ainda. Vamos tentar aqui descobrir o que é. A gente tem que fazer uma verificação aqui. Se não tiver nenhum telefone se for igual a vazio ou igual a null ele vai adicionar só o nosso JSON. Se não ele vai concatenar. vamos limpar aqui de novo. Acho que esquecemos alguma coisinha aqui, né? Opa! É só o nosso JSON aqui se não tiver nada. Vamos limpar aqui. agora vai adicionar, vamos tentar adicionar outro. Opa! Está substituindo ainda, né? Não está pegando. vamos tentar descobrir aqui onde é que está o erro da nossa condição. Então, vamos ver aqui. Ah, tá. Então, o que a gente esqueceu, né? Setar aqui o valor aqui no final. Isso é igual a data. A gente deve ter algum errinho ainda. Vamos ver aqui como é que fica o código. Primeira vez adiciono, certo? Vamos ver aqui. Esse código fonte da página. Aqui a gente está com um probleminha ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente converteu esse JSON aqui para um objeto JavaScript, né? Para usar no jcarry. O nosso elemento do inputTest aqui ele tem que receber um string. Então, vamos tentar fazer isso daqui para ver se vai funcionar. A gente quer o string do JSON apenas. Vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui todo o cache de novo. JavaScript é assim. Ele fica juntando cache e começa a atrapalhar tudo, né? Então, vamos testar. Adicionou o primeiro, vamos para o segundo telefone. Aí, agora deu certo. Beleza. Beleza. Vou colocar aqui nome. A gente tem vários telefones aqui agora. Vou clicar no salvar do lado do servidor. Então, o breakpoint parado. E esse campo aqui vai ter que estar carregando o objeto JSON para a gente. Vou clicar aqui no salvar. Vamos ver como é que está o objeto pessoa aqui. Aqui, está vendo? A gente tem o nome, a gente tem o endereço. Tem aqui os JSON. Todos adicionados, está vendo? Os números certos. Beleza. Então, a gente já sabe o que a gente tem que fazer aqui. A parte do JavaScript aqui, a gente praticamente quase que resolveu ele, né? A parte do JavaScript aqui, a gente tem que fazer aqui. Beleza. Beleza.